Aprenda a ganhar e administrar que nunca irá faltar. Este livro irá ensinar técnicas de fácil aplicação para que você consiga ter tranquilidade financeira, ganhando mais dinheiro e administrando com maior facilidade. Ensinará você a colocar em prática o método DIN DIN, que mudará sua realidade financeira, proporcionando mais dinheiro disponível em sua conta todos os meses para que você realize seus sonhos e viva mais feliz. Título DINHEIRO Autor Fábio Fernandes Editora WOC 80 páginas, 2014